Olá, pessoal! Professor Rickson aqui do Instituto de Física falando. Eu estou passando aqui só para convidar vocês para o Pastel Meeting, que vai acontecer na quinta-feira, às 12h30, na auditória do IFGW. Eu vou estar lá fazendo uma conversa com os alunos de graduação a respeito da construção de carreira. Muita gente acredita que, enfim, rendimento acadêmico, CR, é tudo para construir uma carreira, particularmente na física, e a história não é bem assim. Então, a gente vai estar lá para discutir um pouquinho. Eu vou contar para vocês algumas observações que eu percebi no processo de seleção que eu tive que fazer junto à uma empresa privada específica para os alunos da física. Então, convido todo mundo, espero vocês lá, quinta-feira, meio dia e meio, no auditório da física.